Vamos pro jogo! Quinto, quatro... Um... Macacada, filha da puta... Teve um cara que entrou, não sei qual postagem nossa aí, falando horrores, cara. Aquilo cara, o Google tinha que processar, cara. Racista, cara, meu. Chamou o torcedor doente de macacada, vagabondagem, doutor. E fez assim com a cara dele, com foto fez dele, cara. Depois os artistas pretendem. Não tem que pegar esses caras, meu. Jamais vou fazer um crime, cara, pela internet sabendo que posso ser processado. Onde é que esses caras fazem, cara? Queira... Ninguém pega ninguém, cara. Fez? Fez?